Olá, boa noite! Estamos aqui mais hoje à noite com o Mauro Grandão, escritor caetense. Saúde, Mauro. Prazer, obrigado por aceitar meu convite, Mauro. Ok, é uma honra. Obrigado, obrigado. E Mauro, como é que está o seu lançamento do seu novo livro? Porque a princípio a gente já fez, para quem não sabe, já fiz uma entrevista com o Mauro em 2015 sobre o Clara Luz e o Poeta. É, quando eu tomei posse na Academia de Letras do Brasil, né? E como é que foi, Mauro? Como é que foi a experiência depois de dois anos, né? É, dois anos, é. A carreira do escritor é uma carreira relativamente lenta, né? Às vezes até ingrata, porque às vezes o cara é reconhecido só depois que morreu, né? Você pega o caso de Van Gogh, né? Van Gogh, depois de não sei quantos anos, né? Que foi reconhecido ali daquela obra-prima genial, né? Ele morreu pobre, né? Tem uma frase do Machado de Assis que fala, morreu, pode elogiar, né? Você já viu essa frase, né? Sim, sim. Morreu, pode elogiar, infelizmente, na arte em geral, infelizmente é isso, né? As pessoas tendem a dar valor quando a pessoa morre e tal. É muito difícil a pessoa ser valorizada em vida. Sim. Eu vejo muito isso aí, Cláudio, inclusive no meu livro Na Solidão do Outro, né? Na Solidão do Outro tem elementos que ainda não foram percebidos. Muita gente, é um livro que teve inclusive... Na Solidão do Outro, só para introduzir, Na Solidão do Outro já é seu terceiro livro, né? Correto? É o segundo livro. É o segundo livro, desculpa. O primeiro é Clara Luz, o poeta. O primeiro é Clara Luz, o poeta. O poeta que, passando só uma pincelada, ele se passa em Sabará, como é que conta? É, Clara Luz, o poeta é um livro que é um romance bem assim... Ele tem um estilo bem de telenovela, né? Porque tem núcleos e tudo mais. Então, ele se passa em Sabará, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, né? E ele começa com a história do Mandel e da Clara Luz. O Luiz Mandel é um poeta, sociólogo, professor, né? E poeta, né? Músico. É lançado pela Letramento, né? Você é editora Letramento? É, exatamente. Que hoje... É fácil de achar também no site deles ainda? É fácil, fácil de achar. Com você também, quem quiser adquirir com você também, consegue através de você ou só no site deles? Não, a gente tem alguns exemplares ainda, só de Clara Luz, poeta. Ah, sim. Na Solidão do Outro, a gente não tem mais não, né? Ah, sim. A gente tá tentando ver lá com a editora a impressão de mais exemplares, né? Porque esgotou a primeira e a tiragem que ele fez pra segunda edição também já esgotou. Ó, que bom. Parabéns, parabéns. É. E mesmo assim, como eu te falo, ainda existem elementos na Solidão do Outro que eu acredito que vão ser percebidos com uma visão muito acurada, né? Eu tô até esperando aqui o meu amigo, professor escritor, Jadim Martins, né? Jadim Martins. Que é o revisor com muita honra, né? Porque Jadim Martins é uma das pessoas, uma das personalidades muito importantes de Caetê. Ex-vereador, ex-secretário de educação, ex-presidente da FEC, líder de movimentos na igreja. Ele está encabeçado no novo livro ou desde o primeiro? Não, não, só nesse. Só nesse, né? O Poem Mistérios do Amor e da Guerra, né? Só pra gente não sair do Cláudio de Poeta, o segundo Na Solidão do Outro. Na Solidão do Outro. Aí existem mais dois e-books, né? Que brevemente a gente pretende transformar também em livro impresso, né? Qual é o nome? Que é Voltei Formiga e o Soldado Errante, né? O Soldado Errante. O Soldado Errante... É fácil também achar nas plataformas digitais? É, na Amazon. Na Amazon. Na Amazon. Na Amazon você encontra Voltei Formiga e encontra o Soldado Errante. Então provavelmente o nome é diferente, né? É. Não, é fácil de achar. É fácil de achar, é. Eu já fiz o teste nessa pesquisa, né? Então é fácil de encontrar esses dois que por enquanto não tem na versão impressa, né? É. Só tem digital. Exato, é. Na sequência, Clara dos Poetas. Na Solidão do Outro. Voltei Formiga. O Soldado Errante. E agora vem o Poema Estéreo do Abone da Guerra. Ah, sim. Que é o quinto livro, né? Que é o atual. É. Que é o livro de poesias, né? É um livro onde eu compilei um número relativamente grande de poemas, né? Alguns conhecidos até no Facebook, mas eles foram editados, né? E revisados depois da revisão do amigo professor escritor. Eu sempre gosto de colocar professor escritor, porque ele é escritor de quatro livros do Jardim, né? É. Então ele tem algumas modificações, né? E tem poemas inéditos, né? Foram poemas que... É. Foram poemas que... Ou passou um carro aqui, né? Tá tranquilo. Mas... É... São poemas que... É... Eu fiz questão de não apresentar ao público pra que seja... Inédito. Inédito mesmo, né? Eu vi também esses comentários, né? Que... A ideia é o lançamento em Portugal também, correto? É. Ou a princípio no Brasil, pra depois... Eu vou te explicar como é que é. O que acontece? O lançamento, a... A distribuição, ela vai se dar no Brasil e em Portugal simultaneamente. Simultaneamente. Tá? Pela... Pela editora Chiado. Chiado. É. A editora Chiado é a maior editora hoje, é a que mais publica livros em Portugal, né? É uma editora... E... Mas é... O importante foi que existe uma avaliação, né? É... De uma comissão, Chiado, dos originais que chegam lá. Que selecionou você. É. Selecionou o seu livro, né? Exatamente. E só pra entender, o seu novo livro, ele tem algum tema específico ou ele é variado? É social, temas sociais, do que você sente mesmo? Quais são as suas aspirações pra esse livro? É... São temas do amor e da guerra. Né? São temas variados, né? Alguma guerra específica ou guerra de paixões e de amores? Olha... É... Tudo isso aí misturado, né? Inclusive a guerra contra si mesmo, né? A guerra que você trava com você ou eu. Então é uma guerra mais pessoal, sentimental. Não guerra de armas, meias, segundas... Não. Existem também poemas que vão trabalhar na questão social, né? Nos conflitos sociais e tudo mais, né? Eu acho que a poesia, ela tem uma abrangência muito grande, né? Inclusive, a poesia, ela tem hoje estudos, né? Que mostram que a poesia, ela faz... Ela é mais importante do que os tais livros de autoajuda, né? Uhum. É... Como diz... Até acredito que a autoajuda é a ajuda para o próprio escritor, né? Porque ele que ganha dinheiro, né? Exatamente, é. Eu também tenho certo... Meio receio contra a autoajuda, mas... Mas a poesia, ela tem um poder de... Sabe? De levar ao leitor uma... A um estado de êxtase, a um estado de meditação, de reflexão, de emoção... Você tem um exemplo aqui, não, né? Não, ele... Eu vou colocar na tela. Vou colocar a capa... Ele não tem... O Poemistério do Amor e da Guerra ainda não tem capa. Ah, a princípio, então... É... Que eu vi algumas postagens suas... É... Tem o Livro de Ouro, né? Que é diferente. Ah, sim. O Livro de Ouro é porque... Nós fizemos o Livro de Ouro. É... O Livro de Ouro foi uma forma que a gente encontrou para que a gente pudesse vender antecipadamente exemplares de Poemistério do Amor e da Guerra, que deve ser lançado em setembro. Mas esse Livro de Ouro está disponível para qualquer um comprar? Não, não é comprar. Você compra, né? É uma compra mínima de três exemplares. É um financiamento... É como se fosse um financiamento coletivo, correto? É... Entre amigos. No caso, é mais pessoas... É uma venda antecipada, né? Ah, sim. É uma venda antecipada. Mas a pessoa... As editoras, normalmente, elas fazem pré-vendas, né? E tal, né? Então, a gente já... Porque são muitos e-mails, né? Trocados, concheados, muitas conversas e tal. Então, a gente trabalhou com essa possibilidade de fazer a pré-venda por nossa conta, né? E qual que é o motivo? A gente quer chegar... O livro deve ser lançado em setembro. Em setembro, né? Em 2017. É. Pode ser que não seja em setembro. Pode ser que seja um pouquinho mais. A previsão... A princípio da previsão é setembro. Em setembro, é. Mas, assim... Mas está fechado com a editora? Não. Com o leitor? Ele pode procurar saber? O contato que eu fiz, assim, foi celebrado em fevereiro, né? Aham. É... Então, eles pedem seis meses para o lançamento do livro. Mas, por enquanto... Em agosto... Por enquanto, o leitor... Por enquanto, o leitor que quer comprar esse exemplar, né? É. Um mínimo de três. Para... Antecipadamente. Exatamente. Ele pode entrar em contato com você? Como é que funciona isso? Pode, né? É. A gente começou a fazer o livro de ouro, assim... Procurando pessoas mesmo aqui em Caeté, né? Vamos fazer uma campanha digital, né? É... Onde a pessoa vai poder comprar. É porque a gente ainda tem que calcular custos de frete. Ah. Né? No correio. Então... Então, por enquanto... Por enquanto, o público foco é de Caeté mesmo. Que dá para entregar o exemplar mão a mão. Mas a gente vai lançar agora, já... Talvez na próxima semana, né? É... É... A campanha... É... Virtual também, né? Então, qualquer pessoa do país, a Cinege, ela poderá comprar, né? É... É... E a Chiado... E... 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 Como eu tenho muitos amigos na Europa... É... Não só em Portugal, mas na França, na Alemanha... No Luxemburgo, né? E os escritores também ou... Amigos mesmo? Não... Eles vão poder comprar através do site da Chiado Books, né? diretamente lá. Então, em Portugal eles garantem a entrega em toda a Europa. Então, voltamos aqui com mais um Hoje à Noite com o Mauro Brandão, escritor Mauro. Então, a gente estava falando sobre a sua ida à Europa, né? Então, vamos lá, pode concluir. Então, aí o que acontece? Na Academia de Letras do Brasil, conheci esse amigo, Sérgio Piranguense, que ele já fez, e depois que ele se encantou, ele se encantou mesmo pelos poemas. E ele foi, e tem um período, né? Ele fez a minha indicação para adivinir a Academia François Eleté Art et Culture, né? Saiu mais ou menos o francês aí, né? Não, tranquilo. É, que é uma academia muito interessante, né? Ela tem, nós somos embaixadores, né? Como é que é? Você foi convidado a uma reunião onde... Não, foi uma solenidade. É meio que um intercâmbio de ideias culturais, literárias, como é que é? É, na verdade, o seguinte, o que acontece? Quando eu fiz lá, eu preenchi lá um cadastro, né? Primeiro teve uma defesa, né? Do embaixador Sérgio Piranguense, né? Ao meu nome, né? E nessa defesa, foi lá acatado, né? E eu fiz todo um... Foi um histórico mesmo, uma biografia e tudo mais, né? E aconteceu em Paris, né? Em outubro de 2015, né? E a posse, né? Lá eu conheci muita gente, muita gente, né? Franceses? Só franceses? Não, de todas as nacionalidades, né? Da Argentina, inclusive, tudo mais. Eu tenho uma amiga que a gente faz, tem uma relação de correspondência, que a Paula Respira de Deus, né? Que é uma artista plástica argentina, por exemplo, e tal. E muitas outras pessoas, né? Então são trabalhos fantásticos de fotografia, de pintura, de literatura, né? E tem, assim, né? Com o vice-presidente de honra, né? Milton Nascimento, né? Tem Martinho da Vila, que fez até... Publicou um livro em francês, que eu tenho esse livro, né? É... O Perret de Noir, né? A ópera do negro, né? É... Então, assim, pelo... A sua ida lá foi muito produtiva, né? É... E foi uma experiência de vida ímpar, né? É, até porque... O que acontece? Eu acho que essas pessoas, principalmente porque são personalidades, foi lá, por exemplo, quando decorada, lá com o vice-presidente de honra, a sobrinha, neta do De Gaulle, né? General De Gaulle, que foi presidente da França e tal. Então, é... Justamente porque é uma academia respeitada. Porque se a academia não é respeitada, as pessoas não vão, né? É, com certeza, com certeza. É... O que... Isso que é o mais interessante, quer dizer... Então, Milton Nascimento teve lá, Calbi Peixoto, né? É... Daniela Mercury, né? O caso de Martins da Vila é muito interessante porque foi publicado pela... Devinei, Edotion, né? É... Esse livro, Operei des Noirs, né? É... Que é um livro que eu li, né? E gostou. E testei um pouco o meu francês. Então voltamos para o terceiro e último bloco hoje à noite com o Mauro Brandão. Eu esqueci de comentar no segundo bloco que eu mudei de blusa porque faz muito frio aqui. E eu estava sem blusa de frio. Não é para dar um ar de Drácula não, mas é para fazer um vampirão. Vamos lá Mauro, para as perguntas que... Vamos lá, leia primeiro e comenta por gentileza. Aí precisa de óculos. As palavras que ninguém entende são as preferidas dos escritores. E aí, qual é a sua opinião a respeito disso? Pois é, vamos lá. Não é isso não, acho que não tem questão de... Porque se você escreve uma coisa que ninguém entende, ninguém vai te ler. Então assim, eu não sei o que James Joyce fez para poder realmente ser lido. Porque é difícil demais ser lido. Mas eu acho que não. Eu acho que você tem que valorizar a língua sim. Por isso que eu te falei, existe um poema lá, que se chama Alienildo. Ele vai requerer da maioria dos leitores que se dispuserem a buscar um dicionário. Meio que é um dicionário, exatamente. Eu falo por quê. Por isso que a literatura fantástica que a gente comentou, ela é a linguagem mais fácil, né? Meio que fluível. Você está lendo... Segunda pergunta, Mauro. Vamos lá. Escritores têm um eu lírico. Bebuns têm um eu etílico. E aí, você acha que a bebida... Que a gente vê casos, né? Muitos escritores que bebem... Eu mesmo gosto de beber também. Sim. Uma cerveja. E aí, você gostou? Ah, não. Eu acho... Eu gosto de várias coisas, né? Eu gosto de tomar vinho, né? Um vinho também é muito bom, né? Até para escrever, vinho é melhor que cerveja, eu acho. É mesmo? É. Ah, porque o vinho abre a cabeça, né? O vinho é a beleza dos deuses, né? Exatamente. Beleza. É a segunda pergunta para a gente. Então, assim... Mas tem um... Terceira. Mas o eu lírico, ele independe do eu etílico, né? Exato. É uma pergunta humorística. Não necessariamente a pessoa precisa beber para escrever. Mas eu acho que há momentos que você está tenso que uma bebida ajuda a expandir os... É, eu gosto da música. Música. Eu também gosto. Eu gosto de escrever com música. Eu gosto de escrever... Quando eu quero escrever um texto forte, eu coloco Beethoven, entendeu? Quando eu quero escrever um texto mais... Calma. Lírico, né? Mais lúdico, eu coloco Mozart. Eu gosto mais, assim, de... Mas eu gosto do grande, sabe? Eu gosto... Quando eu quero escrever um texto... No meu livro você vai ver Chopin. É. Eu gosto de Chopin. Vivaldi. Vivaldi. Vivaldi também, fantástico. Fantástico. É, Vivaldi. É, assim, Vivaldi, inclusive... Para mim, é para os principais. É, eu gosto de Tchaikovic também, né? Acho que Tchaikovic... Gosto de Vila Lobos. Vila Lobos. Vila Lobos me dá. Eu escrevi o Soldado Errante ouvindo Vila Lobos. Ó, perfeito. Porque Vila Lobos, inclusive, tem sinfonias voltadas para a Amazônia, né? E o Soldado Errante passa em uma tribo indígena, na Amazônia, né? Onde o soldado do exército, de 20 anos de idade, ele vai para uma aldeia indígena no meio da floresta e lá ele conhece... Depois eu vou até pegar os seus livros, para a gente comentar um pouquinho com ele na sua mão, capas, coisas assim. Claro, os poetas, aliás, é o que eu ia dizer, né? Só que, só para completar, né? Que lá passa dentro da floresta e ele se apaixona por uma índia, chama Kaolin, tem 16 anos de idade. Com todos os problemas dos madeireiros, dos mercenários, do governo, da CIA e tudo mais, né? De olho na riqueza imensa que é a floresta Amazônica. Interessante. É uma coisa, assim, muito interessante. Com certeza, vou ler, Mauro. Muito bom. Eu gosto dessas ideias suas que você... Os latifundiários, os pecuaristas, né? Essa turma, assim, que só vai depredando esse país, sabe? A gente tem que ter água nesse ponto, sabe? E eu acredito ainda, sabe, que... Eu acredito, sabe, que mesmo que eu vejo hoje, por exemplo, o horror a pobre, né? Eu acredito que a gente tem que trabalhar pela dignidade de todos, sabe? Beleza, Mauro. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente tem que acreditar nisso, sabe? Isso aí. E caminhar para isso. Com certeza. Vamos lá, Mauro, na quarta e última pergunta, correto? Não, terceira. Terceira. Existem momentos em que você precisa escolher entre virar na página ou fechar o livro. E aí? É. Eu acho que isso é uma coisa de vida mesmo, né? Para certas coisas na vida, você tem que fechar o livro, né? Eu acho que todo mundo tem caminho. Já aconteceu muito? Já aconteceu com você? Já. Eu não... Né? Eu... Se tem uma coisa que eu não sou, é santo, né? E também já tive algumas coisas que eu poderia... Se eu pudesse mudar na minha vida, eu mudaria, né? Eu tenho que ter... Que reconhecer. Eu tenho que ser humilde para reconhecer. Os erros que eu já cometi na minha vida. Então, assim... Então, eu acho que você tem que entender... E fechar o livro, né? O ser humano que pensa assim também é a questão da maturidade. Que você bater cabeça, bater cabeça, brigar, brigar... Quer dizer que você... Agora, quanto à questão de virar a página, é muito importante. Eu acho que é o seguinte. Virar a página no sentido de que... Não fique também na mesma página, né? Continue andando, sabe? Continue caminhando. Continue fazendo o livro da sua vida. Virando a página. Escrevendo mais páginas. Quarta e última pergunta. Vamos lá. É... Vai ser uma maneira de viajar no tempo. Para quando e aonde você iria? É. Rapaz, isso... Inclusive, não sei se você lembra. Isso é uma pergunta... Essa é uma pergunta que eu te fiz em 2015, na entrevista que a gente fez. Foi. E eu não lembro qual foi a resposta. Você elogiou a pergunta. Não, que pergunta legal. Aí eu lembrei e fiz a pergunta para você hoje. Por quê? Depois de dois anos, a gente vai ter uma resposta, talvez, até diferente. É, eu acho que vai ser diferente mesmo, porque... Como eu não lembro, Inílio, a minha resposta... Até porque eu acho... Difícil, Inílio. É... Mas você sabe o que eu gostaria, sabe? Tem uma coisa que eu gostaria de viver... Eu vivia na época e no lugar onde Jesus viveu. Então você é religioso mesmo, né? Não, não. Não, não sou não. Não. Mas a questão é cultural, sentimental? Não, eu gostaria de sentir. Ah... Sentir, dizer o que foi. Interessante, não ganhei que ouvir essa resposta. Interessante. É isso. Eu gostaria de viver muitas coisas, claro. Então, novamente, na terceira e última chamada, Eu tirei essa última chamada para me presentear ao Mauro com o meu livro Doce Sangue, Que eu já tinha comentado sobre ele. Vai ser um prazer, Mauro. Nossa. É a honra da sua leitura. Aí... Vou assinar aí para você. Isso. Tá? Esse plástico costuma dar uma zebra, não? E aqui está frio demais, viu, gente? É. Bastante frio. E eu... E frio. E eu gosto de frio. Acho a época do ano que eu mais gosto. Pronto, Mauro. Ralei com muita honra. É o quê? Toda minha, Mauro. Doce e sangue. Exatamente. Espera na arte barroca. Você gosta da arte barroca? Eu gosto. E? Eu acho fantástico. Um período muito rico, né? Na história. Inclusive, Caeté tem essa riqueza, né? Inclusive, se passa em Caeté, tá? Morro Vermelho, Barão de Cocás. Cocás? Eu peguei. Sim, Cocás. É, Cocás. Tem um espírito lá de barão, né? Sabará, tem uma passagem para o Sabará, para o Pompéu. Eu peguei sempre essas extremidades e Belo Horizonte mesmo. Ok. E eu gostaria, para eu finalizar, a gente fala um pouquinho da capa do seu livro. Sem mostrar, por gentileza. Deixa eu chegar para você. Você pega na ordem cronológica do que você fez. É o Clararuz, né? Clararuz Boeta. Beleza. A capa, você que escolheu mesmo? Essa capa, inclusive, uma fotografia da minha amiga Alice Ogauara. Essa pedra, ela foi doada para a Alice. Ela fez aqui uma montagem e depois trabalhada pela editora Letramento, né? É um livro que tem 552 páginas, né? A quarta capa. Disponível. Disponível. Está disponível. Esse livro está disponível em vários lugares. Inclusive, na leitura. Na leitura e tal. E na web também, né? É, na web e tal. Você encontra. Na solidão do outro. Na solidão do outro. Que esse aqui já é a capa da segunda edição, né? Essa capa foi montada... Essa é a segunda edição já? É a segunda edição, né? Ela foi uma edição mais econômica, inclusive, e tal. Mas é para poder realmente ser vendida em outros locais, em bancas, de revistas e tudo mais. Esgotou. Onde o nosso texto está interessado? A gente está sem... Na verdade... Por enquanto? Por enquanto. Eu acho que você encontra só no site da editora Letramento, tá? Eu não tenho mais, tá? Aqui em QAIT tem alguns exemplares. Mas na Letramento você consegue... Em QAIT é onde que a pessoa consegue comprar? Consegue comprar na Central, sempre no Mercado. Mercado Central. No Getúlio. Na Sem Censura. Getúlio Pé da Branca, próximo ao SJ. Lá no Guaca. Na Teles Universo. E a capa dele? Como que você chegou a esse... A capa foi criada pela Desirem Patrícia Chambas. Daqui mesmo? Não, na São Paulo. São Paulo. E ela foi também discutida junto com a gente e tal. E ela realmente era uma capa que foi muito elogiada. É, eu gostei. Muito elogiada. É uma capa que as pessoas... Ela ilustra o tempo. Especialistas em capas de livro elogiaram essa capa. E por fim? É, o livro de ouro aqui. Esse livro de ouro é uma campanha que a gente está fazendo. Ela começou em Quinquaitê. Foi assinada. Por enquanto, você comentou comigo, já tem 100 livros já. É, a gente já conseguiu vender 100 livros. Nós já depositamos junto a Chiado, né? Esse valor de 100 livros, né? E a meta, a meta é? A meta é mil. 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 Até chegar em setembro, né? Ele começou. Quem está nos assistindo, interessar em adquirir, pode entrar em contato com você? Pode entrar em contato comigo. Ok, nas suas redes sociais, que eu vou colocar na tela também. Isso, ela foi assinada primeiramente pelo prefeito Lucas Coelho, né? Ele encabeçou e depois veio o Geraldo Justiniano, né? E Almeida e outras pessoas, né? Que são amigos e pessoas aqui, sem nem, que ocupam também algumas posições. Isso foi muito importante porque é o apoio de Quinquaitê. E eu observo também que você tem muito apoio da família, né? De amigos próximos, né? Sim, sim. Que bom. Acho que é muito importante, Claudinei, é você criar pontes ao invés de muros, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Crie pontes na sua vida ao invés de muros, né? E assim terminamos a entrevista hoje à noite com o Mauro Grandão. Muito obrigado, Mauro. Muito prazer. Mauro, muito obrigado pelo prazer da entrevista e por aceitar o convite nesse frio, né? É, agora está frio mesmo, né? Mas brigadão, viu, Mauro? E na próxima a gente vai tomar um vinho. Com certeza, vamos sublimarizar a entrevista editada e na íntegra futuramente. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Ok, Mauro. Muito obrigado, tá? Obrigadão mesmo pela força. Muito bom, não foi? Muito bacana. Obrigado, ó. Tchau. Obrigado.